Chegando no eventozão aí já, certo? Toma o autogiro, Sinop. E aí, se você não me segue no Instagram, o primeiro link da descrição está aparecendo na tela. O show é de chavô. Qualquer lugar que você precisa, você vai encontrar nós, certo? O show é de chavô. Qualquer lugar que você precisa, você vai encontrar no Instagram, o primeiro link da descrição está aparecendo na tela. O show é de chavô. Qualquer lugar que você precisa, você vai encontrar no Instagram. Qualquer lugar que você precisa, você vai encontrar no Instagram, o primeiro link da descrição está aparecendo na tela. Qualquer lugar que você precisa, você vai encontrar no Instagram, o segundo link da descrição está aparecendo na tela. O que é isso? 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 O que é isso?